O delegado-chefe da Divisão de Crimes contra o Patrimônio em Curitiba, Rubens Recalcate, foi preso hoje durante a operação do GAECO. Ele é acusado de matar um suspeito de homicídio. O delegado Rubens Recalcate da Divisão de Crimes contra o Patrimônio foi preso em casa ainda de madrugada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO. A prisão é temporária, vale por um mês e pode ser prorrogada por mais um como parte de uma operação que está apurando as circunstâncias da morte do suspeito de ter executado o ex-prefeito de Rio Branco do Sul, João de Seu Nazário, João da Brascal. As investigações começaram há mais ou menos 30 dias a partir de denúncias anônimas e também do depoimento de amigos e familiares que, segundo o GAECO, estavam no local onde Ricardo Jefe, de 20 anos, morreu. O caso foi em abril deste ano e a alegação do GAECO é de que Jefe teria sido morto quando já estava algemado. Nós solicitamos prisões temporárias de policiais civis ao juiz de direito de Rio Branco do Sul, em virtude de que o inquérito feito inicialmente para apurar este confronto, ele se apresentava com muitas falhas, em virtude de denúncias e em virtude de testemunhos que informam que a pessoa foi morta quando estava ou estaria algemada. Existe uma prova material já disso, doutor? Nesse momento não nos falamos em prova, até em homenagem à defesa, mas nós temos elementos suficientes que apresentamos ao juiz para indicar que os fatos não aconteceram como tinha sido a primeira versão policial. Além do delegado Recalcate, mais oito policiais tiveram mandados de prisão expedidos contra eles. Todos estariam envolvidos no caso e dizem que no dia o suspeito foi morto em uma troca de tiros. O advogado de Recalcate acompanhou a prisão do cliente e disse que ela foi desnecessária. É uma prisão que não coloca ali culpados e nem inocentes, mas é uma prisão que visa efetivamente a investigação, a apuração de todos os elementos de prova. Então, Recalcate está muito abalado, é uma inversão de valores dentro da segurança pública do estado do Paraná. Eu vou de punho cerrado de forma firme, jurídica e legal me opor a todo esse procedimento. Isso, como já disse, é uma inversão total de valores. Nós estamos aí acatando e acolhendo a versão de um perigoso marginal, de uma família de marginais ali de Rio Branco do Sul, colocando um destacado delegado de polícia que há 30 anos exerce a sua função.